Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos no programa Meu Casamento. Esse é um programa que a gente dá dicas sobre casamento. Fornecedores, vestidos, enfim, todo o universo da noiva e do noivo. Mas também é um programa que a gente fala sobre comportamento. Aqui é um espaço para tirar dúvidas, para falar sobre assuntos relacionados a amor, relacionamentos e por que não medo. Afinal de contas, uma decisão tão importante como essa, casar, mudar de vida, vida, obviamente, junto com o casamento, muitas coisas vêm, enfim, é uma família nova se formando, coisas que a gente tem que abrir mão, mas também, obviamente, se ganha outras. Mas o medo é um dos sentimentos que são muito presentes aí nesse momento. Na verdade, o medo é um sentimento em que a gente vai tratar e vai trazer hoje. Existe uma fobia específica aí, por isso a gente convidou o Alexandre Bess, que é psicólogo e escritor. Ele trata com o assunto com a gente hoje aqui no programa Meu Casamento. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Bia, por estar aqui no seu programa Meu Casamento. E se eu puder contribuir aí com algumas informações, ficaria mais feliz ainda. Que bom, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E você vai poder sim. Eu já ouvi falar que tem gente que tem uma sensação de pânico, de palpitação e de muito medo diante de uma situação mais séria, como é o casamento. Ou até, às vezes, de um relacionamento que começa a parecer sério. Ou seja, quando a pessoa começa a perceber que está gostando de verdade, ela põe o pé atrás. É um tipo de fobia? O que você pode contar para a gente sobre isso? A gente pode definir isso como uma fobia relacional, né? É um medo específico. Esse medo, ele pode estar representando uma insegurança que aquela pessoa tenha. Essa insegurança pode ser consciente, ou seja, ela ter essa percepção e por alguns motivos dos quais ela já passou ou tem medo de passar, também ligado à fantasia, ela pode apresentar. A questão do medo do casamento também, Bia, pode estar relacionada à questão dos modelos que você teve e que estão repousando aí no seu inconsciente. Então, como é que foram os modelos dos seus pais? Entende? Entendo. Então, o cara teve um modelo de relacionamento dos pais dele legal? A menina que ia se relacionar com ele teve esse modelo de relacionamento legal? Ou era um relacionamento agressivo? Ou era um relacionamento muito complicado? Sem respeito? Eu acho que aqui no Brasil você tem uma cultura meio que, infelizmente, mudou um pouco, mas continua ainda, antimatrimonial, né? Então, você está, sei lá, numa padaria, você está reunindo com seus amigos, no jogo, o cara vai casar, então sempre tem aquele preconceito dos próprios amigos. Tipo, vendo a pessoa como meio que vilão, assim, ou vilã, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E o casamento não é disso, o casamento é maravilhoso. Desde que você faça uma boa escolha e desde que você tenha a maturidade suficiente para isso. Porque, caso contrário, realmente você vai ter problemas aí conjugais muito sérios, muito severos, e, inclusive, mexendo com aspectos físicos do seu próprio corpo por causa de fatores psicossomáticos, né? Quer dizer, fatores mentais que estão virando físicos. Essa fobia relacional é uma coisa séria. Tem gente que, e tem gente também, Bia, que tem medo de gostar. Até para não sofrer no futuro. É, e parece que isso é uma coisa até mais atual, né? As pessoas estão mais solitárias, cada uma vivendo o seu mundo. Eu percebo muito, as pessoas comentando, na verdade, que o quanto mais, o quanto está difícil cada vez mais se relacionar e se formar um relacionamento, um namoro a longo prazo, ou, de repente, enfim, chegar finalmente num noivado, ou, enfim, morar junto, ou até se casar. Eu acho que é uma, não sei, talvez me parece um sintoma da modernidade. Você acha que tem a ver ou não? Você está certa. Eu não sei se a gente poderia colocar a culpa totalmente no novo mundo que a gente está vivendo, nesse novo milênio que a internet veio com tudo. Eu não estou criticando a internet, tá? Pelo amor de Deus. Isso é irreversível. Mas o que acontece? Aquele lance que você tinha na tua época, na minha época, né? Que a gente voltar da escola e você chegar em casa e perguntar, Mãe, pai, ligou alguém, alguma coisa assim, né? Isso não existe mais, tá? Então, aquelas relações que você começava a relação no olho, entende? Isso está um pouco diminuindo. Então, é mais fácil você chegar em casa, ligar o computador e entrar em qualquer chat de paquera, qualquer chat de relacionamento aí, e você procurar relações virtuais, dando uma pseudo sensação, tá? De que aquilo vai bem e aquilo vai te preencher. Isso prejudica muito as pessoas se aproximarem de uma outra maneira. Então, você está numa festa, você não sabe mais como chegar naquela pessoa. Você viu aquela pessoa, você trocou o olhar, mas você diz, nossa, não é computador. Então, eu acho que você pode, sim, se usar de todos os instrumentos que nós temos hoje, mas você não ficar escravo de toda essa instrumentação eletrônica, internet, MSN, e por aí vai, rede social. Então, faça você o dono delas, não elas o seu dono. Sim. Agora, você tem razão. Deu uma diminuída um pouco, as pessoas estão um pouco mais distantes, sim. Um pouco por causa de personalidade, um pouco por questão de própria independência econômica, e um pouco também por causa da questão aí, desses componentes virtuais que ajudam tanto a se estabelecer esse tipo de relacionamento. É. Então, Alexandre, conforme você falava, algumas coisas vieram à minha cabeça. Uma delas, na verdade, é que quando a gente pensa num relacionamento virtual, né, quer dizer, quando a pessoa começa a colocar numa dessas redes sociais quem ela é, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser a pessoa que ela quiser, ela pode ser o Tom Cruise, pode ser, sei lá, Mary Moreau, enfim. E, de repente, se imaginar que essa mesma pessoa vai chegar em algum momento que ela vai ter que fisicamente se encontrar com o outro, isso pode, na verdade, esbarrar na insegurança, né, quer dizer, será que eu vou satisfazer o outro porque eu não sou tudo aquilo? Não que ela é menos ou que ela é pior, mas, na verdade, na fantasia dela. Exato, exato. E gerando um outro tipo de medo relacional também, né, porque aí o que acontece? Não só o medo de se envolver fisicamente, mas o medo de que esse encontro real agora migra do virtual para o real também vai gerar um medo, porque aí um medo específico em função de uma imagem que ela pode ter criado, porque não custa nada se aumentar 5 centímetros de altura, né, ou diminuir 5 quilos, enfim. Claro, sem dúvida. E outras mudanças quaisquer. Então, é muito importante que as pessoas, eu acho que façam uso desses instrumentos falando a verdade. Por quê? Porque aí vai diminuir o medo, né, vai diminuir o impacto da ansiedade, vai diminuir a insegurança da expectativa. Então, isso vai ser muito importante para a pessoa usar esse mecanismo com idoneidade. Agora, e também para a mulher, especialmente para a mulher, né, eu que tenho uma postura muito feminista, eu acho que ela tem que tomar sempre cuidado com quem está do outro lado do computador. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que tenha aí táticas eficientes que você possa conferir a identidade daquele futuro pretendente, o suposto pretendente, como telefones físicos, como telefones comerciais, como endereços palpáveis, para não cair numa fria, né? Sem dúvida, né? Senão, você pode cair numa fria aí, desde uma fria leve até uma fria muito severa. Sem dúvida. A gente vê por aí, de vez em quando, no jornal, algumas notícias complicadas. Terríveis, terríveis. Bom, para a gente falar, chegar mais perto desse medo, né, dessa gamofobia, tem, existe essa nomenclatura? Eu ouvi falar alguma coisa assim, quer dizer, o medo de gostar, alguma coisa nesse sentido. A gente trouxe aí um vídeo para ilustrar um pouco. Eu vou pedir para o pessoal rodar da produção para depois você poder fazer uns comentários. Larissa, gamofobia, você sabe o que é isso ou não? Eu não tenho nem ideia, viu, Danilo, mas tem a ver com medo, pânico. É, pelo fobia, eu acredito que sim, mas quem vai explicar para a gente o que é isso é a repórter da EPTV Central, Alessandra Cuba. Uma linda mulher e um sério problema. No filme Noiva em Fuga, Julia Roberts interpreta uma personagem que não consegue se casar. Com medo crônico do compromisso, ela sempre foge minutos antes da cerimônia. Na vida real, o assunto também arrepia muita gente. Meu primo, para nem ouvir falar em casamento. Está complicado confiar uma pessoa hoje para namorar, principalmente casar, né. A desconfiança não é a única barreira. Muita gente não quer casar, né. Por quê? Porque é a liberdade. Eu acho que a maioria deve ter cisma de sair do aconchego da casa dos pais. Eu acho que quando as mulheres pensam em casamento, pensam em gasto, porque vai gastar muito. É natural que a ideia de subir ao altar venha com um pouco de nervosismo. Afinal, é uma grande mudança de vida. Só que tem muita gente que não pode nem ouvir falar de compromisso que começa a passar mal. Aquele friozinho na barriga, tão comum nessas horas, se transforma num medo sem qualquer justificativa. Esse pânico pode ser sintoma de uma doença já conhecida pelos psiquiatras, a gamofobia. A gamofobia é um medo irracional, um medo sem sentido, inexplicável, um medo muito maior do que é o medo comum das pessoas, que a pessoa tem de casar. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que os sintomas da doença são parecidos com os de um ataque de pânico. Palpitação, sensação de sufocamento, sensação de mal-estar, sensação de que pode morrer, sensação de que pode cometer algo descontrolado. E aí o coração dispara, as mãos ficam geladas, ficam suando. A pessoa passa muito mal só de tratar desse assunto. E mais um detalhe. Em alguns casos, quem tem gamofobia não consegue ir ao casamento, nem dos outros. Você vai identificar os sintomas do transtorno em várias situações que lembrem o fenômeno. Seja fotos, seja os amigos falando, seja convites de casamento. Como nos filmes de Hollywood, o final também pode ser feliz. Pode ser tratado por terapia e com certeza a pessoa pode vir a casar ou com aliança, com todas as variações possíveis. A gamofobia pode ter origem em algum trauma, por exemplo, a separação dos pais ou um relacionamento anterior que deixou péssimas lembranças. O tratamento também pode incluir remédios para a ansiedade. Bom, Alexandre, eu acho que esse vídeo acaba ilustrando bem, né? Bastante, bastante. É claro que eles levam para um lado até um pouco irônico, né? Enfim, quer dizer, ela realmente literalmente foge, acaba... É, o Renan e Bride, o Noivo em Fuga, eles tentaram na época fazer uma continuação da Linda Mulher, mas não deu certo, então eles mudaram o foco. Mas ele ilustra bem. A fobia nada mais é, o sinônimo de fobia, o significado de fobia é medo. Você entende? O que vem antes de fobia não interessa. É para ilustrar... A sensação de medo. A particularidade do medo em si. O que vai desencadear esse medo vai ser justamente as experiências pessoais dessa pessoa e como é que anda o inconsciente dessa pessoa. O que que de fato faz ela ter esse medo do casamento. Esse filme, o Renan e Bride, inclusive, está ilustrado no meu segundo livro, tá? Numa parte lá que eu falo de insegurança, depois eu vou, quando eu estiver pronto, eu vou ter o prazer de voltar aqui de novo, a gente vai trabalhar bem. Mas mostrando que um dos motivos que a insegurança atrapalha realmente, de fato, o casamento. E essa insegurança pode ser muito mais profunda do que... Não é uma segurança de você chegar e passar na rua, é outro tipo de insegurança. Agora, sem tratamento não vai. O que o colega lá falou, na realidade, quando você tem uma situação de fobia, você não precisa ter uma síndrome do pânico necessariamente. A questão é que os sintomas que você vai ter quando você dá de cara com essa fobia, vai iliciar, ou seja, vai desencadear os mesmos sintomas da síndrome do pânico. Físicos e emocionais. Não tem dúvida. Por isso, obvia que muita gente confunde em psicologia síndrome do pânico com fobia, ou com transtorno de ansiedade generalizada, ou com algum outro tipo de transtorno. O que acontece se a pessoa teve um trauma, quando ela estiver deparada com um casamento, ou com uma situação de casar, aquela... A reportagem no momento que mostrou que a pessoa não tinha condição de ir na igreja, o que acontece? Ela vai estar vivendo uma situação de uma síndrome de um estresse pós-traumático, tá? Porque ela teve algum trauma referente ao casamento, ou casou e não deu certo, ou o pai casou e não deu certo. E pode ser também um tipo de fobia, naquele caso, quando ela vai estar na igreja, ela não consegue entrar na igreja porque vem na mente tudo aquilo. Certo. Então, aí no caso, é uma fobia, é um outro tipo de fobia específica, que seria a síndrome de estresse pós-traumático. Certo. Ou transtorno de estresse pós-traumático. E...